Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a vossa sociedade, se não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, bem legal, né, Júlio? Falamos... Que aula, cara. Que aula. Eu curti demais. Eu também. E aqui a ideia é a gente apresentar as ideias de um pensador que influencia tanto os nossos dias ao descrever a realidade, né, Júlio? Esse é o mais interessante. Ele não foi prescritivo, ele não disse a realidade tem que ser assim. Ele está explicando como o mundo funciona, que é o Adam Smith, que esteve muito tempo no logo do Tapa, e a pauta do episódio de hoje foi, então, com o Barzotto, e a gente falou sobre a liberdade para o Adam Smith, a moralidade para o autor, o Estado, o mercado e o empreendedor. Então, assim, para entender como é que a realidade de fato funciona, ouça esse episódio com o ótimo Barzotto. Esteve muito tempo no logo do Tapa e vai estar no nome do Tapa para sempre, né? Enquanto eles existirem o Tapa, ele vai estar no nome. Ouçam para entender. A gente não fala muito disso, né, Paulo? A gente não fala muito da mão invisível, né? Inclusive, a gente não falou isso no episódio. A gente nem citou. A gente nem citou. É, mas então, a mão invisível, o termo mão invisível está pela primeira vez pelo Adam Smith, que a gente falou hoje. Impressionante, a gente não tratou disso no episódio. Mas a gente vai ainda convidar muitas vezes o Luiz Fernando Barzotto, que veio aqui para falar conosco sobre Adam Smith. O Barzotto, ele é doutor em Direito pela USP, professor titular de Filosofia do Direito na URGS, do Rio Grande do Sul. Isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Quer ser empreendedor, como o Smith comenta no seu livro e tal? Emprenda no Brasil, use a DBI Contabilidade, que vai ajudar vocês. Se tem aquela duvidazinha, não sei como lidar com tal coisa do Estado, tal regulação, anexo do Simples ou sei lá qual empresa quer abrir, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e fale que você veio através do Tapa para ganhar quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa junto com a DBI. É só procurá-los, então. Exatamente. E a DBI, além de tudo, é uma empresa que tem muitos clientes indicados pelo Tapa. Esse mês passado agora entrou mais um novo cliente indicado pelo Tapa. Então, existe prova de trabalho. Não é o Bitcoin, mas eles têm prova de trabalho. E você quer fazer que o Tapa cresça? Você quer o crescimento do Tapa da Mãe Invisível? Você olha lá como... Seguida, a gente tem um comentário lá no YouTube, né? Por que tem tão pouca visualização aqui, né? Seguido, o pessoal fala isso. Agora, tem alguns seguidores que estão falando que a gente está com algum shadow ban, alguma coisa assim. Deve ser. Mas você quer contribuir para que essa mensagem se espalhe mais ainda? Tem várias formas. Uma delas é contribuindo para o Tapa da Mãe Invisível em tapadomainvisível.com.br barra comunidade. Lá você recebe, além de contribuir para a liberdade do Brasilzão, você recebe um convite para entrar na nossa comunidade, você participa das nossas reuniões mensais que a gente tem com os membros da comunidade e tantas outras coisas que a gente vai fazer no decorrer do mês. É para contribuir para a sua liberdade, né? Não só porque a gente ajuda a minimizar a falta de liberdade, etc. Mas, ouvindo o Tapa, você fica mais livre. Você entende mais como ser mais livre, como se precaver da ausência de liberdade externa. Isso na comunidade ajuda também. Então, assim, vale a pena. Mas, além disso, pessoal, se quer estudar mais liberdade, então preparem-se, comprem o livro que a gente vai fazer uma série de episódios sobre a ética da liberdade do Murray Rothbard, em homenagem ao novo presidente eleito da Argentina, o Javier Milley, que tem um cachorro, que o nome é Murray, por causa do Murray Rothbard. E se você quer entender um pouco mais dessa filosofia política tão linda e tal, que é o anarcocapitalismo, vem estudar conosco. Compre o livro, vai estar nas notas do episódio, assim como inúmeros dos livros citados pelo Barisoto no episódio de hoje. É só entrar nas notas na descrição desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast que você ouça. E ali você acessa o nosso site. E clicando nos links da Amazon e comprando por ali, a gente ganha um rebatezinho. Você ajuda o Tapa também. E como o Júlio falou, divulgue o Tapa, ajude a trazer mais ouvintes. A melhor coisa que você pode fazer para o Tapa, além de contribuir para o nosso projeto através da comunidade, é trazendo mais ouvintes para a gente espalhar liberdade nesse país. Exatamente. E bora lá para o nosso episódio. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Barzoto. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. É sempre bom discutir ideias. Talvez um mundo polarizado por sentimentos. Esse é o nosso mote. Estamos aqui há cinco anos discutindo ideias, testando as ideias. E agora a gente vai testar, a gente vai falar sobre algo importante na história do Tapa, porque a gente vai falar sobre o autor do termo mão invisível, que a gente nunca falou especificamente sobre ele. Inclusive, ele fazia parte da nossa antiga logo. Hoje a nossa logo mudou, não tem mais. Só um parêntese, Barzoto, tu não deve saber. Mas a logo era o Adam Smith frente a frente com o Murray Rothbard, que é o ídolo do Javier Millet. Inclusive, o Rothbard era muito crítico do Adam Smith. Exatamente. Isso eu quero falar um pouco depois. Eu não quero falar agora, no início. Eu queria saber, Barzoto, só para tu te apresentar para o pessoal aqui, qual é o seu conhecimento por conhecer Adam Smith e qual é o seu entendimento da importância dele hoje, em 2023, se ele ainda tem alguma importância. Olha, Júlio e Paulo, uma boa tarde para vocês e para todos que vão nos ouvir aqui. E eu te diria o seguinte, eu tenho uma curiosidade por Adam Smith já há vários anos, quando me dei conta que era impossível entender o direito, eu sou professor de filosofia do direito, a margem de outras dimensões da vida social, especificamente a moral, a política e a economia. E quando me dei conta que a economia era algo importante para entender o direito, eu fui um dos autores mais relevantes. E, claro, o mais relevante no meu percurso foi Adam Smith. Eu li toda a riqueza das nações, eu fichei toda a riqueza das nações, eu dou aula sobre riqueza das nações, eu li toda a teoria dos sentimentos morais, quase toda a gente não conseguiu vencer numa cadeira do mestrado da pós-graduação em Direito, na URGS. Escrevi um artigo, titulado Sociedade Aberta, que está no meu livro Teoria Política, que é um artigo sobre a liberdade em Adam Smith, liberdade e comunidade em Adam Smith. Então, é um autor que eu venho, eu orientei uma dissertação de mestrado sobre a imparcialidade e a empatia em Adam Smith, que é um tema que nós vamos tratar hoje. e apresentamos um trabalho também, eu e um aluno meu, na reunião da Associação Iluminista Franco-Britânica, em Edimburgo, em 2019, também um trabalho sobre republicanismo e cosmopolitismo em Adam Smith. Então, é um autor que eu tenho, não sou nenhum especialista em Adam Smith, não dediquei minha vida a estudar, mas essas grandes obras, eu tenho todas elas aqui, tenho todas elas também no original, até para checar alguma tradução, ou seja, eu quis me dedicar a entender esse autor, e ele hoje é um autor que faz parte do meu panteão, digamos. É um dos autores que servem de referência para aquilo que eu falo sobre moral, política, especialmente economia. Mas isso tu explicou muito bem o que que tu, quando tu conhece Adam Smith, eu já vi a tua palestra sobre o Adam Smith, eu recomendo, a gente está aqui emulando ela um pouquinho, tu vai explicar para nós e para os ouvintes aí um pouco sobre esse grande autor. Agora, para o dia de hoje, como é que tu enxerga o Adam Smith em termos das ideias dele, continuam sendo relevantes para a atualidade? Porque ele já escreveu, já faz uns bons séculos. É curioso, Paulo, que a primeira edição, a gente já comentou isso em outra oportunidade, a primeira edição da obra do Adam Smith é de março de 1776. Em 1776, a gente sabe que em julho, 4 de julho, o projeto liberal é invocado como uma bandeira de uma revolução, da revolução americana. Alguns dizem que a riqueza das nações está para a revolução americana, como o capital está para a revolução russa. E eu acho que é alguma coisa de verdade aqui. E eu, ele é extremamente atual, Paulo, por causa das correntes, eu diria assim, liberticidas, que perpassam a nossa civilização, a nossa cultura, tanto de direita como de esquerda. E ele quis fundar uma sociedade, a commercial society, que ele chama, com base na ideia de liberdade. A gente vai trabalhar aqui daqui a pouco o que o projeto dele de sociedade, ele tinha uma expressão técnica para ele, que é System of Natural Liberty, o sistema da liberdade natural. Como é que eu organizo uma sociedade, Paulo, baseando no direito natural que o ser humano tem à liberdade? Como é que eu estruturo uma sociedade com base na liberdade? E naquelas quatro dimensões que eu mencionei, talvez assim, não passam, Paulo, sem calcar muito, mas a gente pode pensar que a nossa vida social tem quatro dimensões. Uma dimensão ético-cultural, onde entra arte, ciência, moral, religião, etc. Uma dimensão política, que é a estruturação do poder do Estado. Uma dimensão jurídica, que diz respeito à ordem, que deve presidir as nossas relações entre nós e as relações com o Estado. E uma dimensão econômica, que é onde nós produzimos uns para os outros em liberdade. Produzimos a partir da liberdade, mas uns para os outros. Como é que eu faço isso, Paulo? Esse era o projeto dele, e eu acho que esse projeto hoje está ameaçado, por populismos de direita e de esquerda, por várias correntes liberticidas que estão presentes na nossa sociedade. Eu acho que a gente discreda a liberdade, entendeu? A gente não acredita na liberdade nem na economia, nem na dimensão ético-cultural, a gente sabe que a gente está na cultura do cancelamento, nem na dimensão política, a gente prefere entregar para um líder carismático, ou para uma elite tecnocrática, a gestão das nossas vidas. Na área jurídica também, né, Paulo? A gente está num país onde há uma grande insegurança jurídica, e você não sabe quais são as consequências nos seus atos, e isso obviamente afeta a tua capacidade de escolha e, portanto, a liberdade. É isso, Paulo. Eu queria viver no mundo que o Adam Smith plantejou, entendeu? Eu acho que no século XXI ainda seria um bom lugar para viver. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Muito bem, barizoto. Eu concordo contigo. Parece que a sociedade do Adam Smith está longe, é uma sociedade liberal. Então, para o pessoal começar a entender um pouco mais das ideias dele. Explica para nós como é que Adam Smith enxerga a própria liberdade. A liberdade para o Adam Smith é um dos três direitos naturais e é constitutivo do humano. Um deles é bastante, outro bastante óbvio que é a vida e outro muito interessante, Paulo, que a gente pode trabalhar aqui também, que é a questão da reputação. É o único entre todos os teóricos, justnaturalistas e liberais, lembrando, o Norberto Bob sempre dizia, ser um liberal é acreditar em direitos naturais, acreditar que há direitos que nem o Estado nem as maiorias podem tirar dos indivíduos e ele colocava a reputação, que eu sabe é o único autor que coloca a reputação, o reconhecimento que me é devido pelos outros como direito natural. A liberdade é o ponto pelo qual o ser humano se expressa no mundo. Então, ele deixa a sua marca no mundo. O Adam Smith vai dizer, nós fomos colocados nesse mundo para agir. interessante, porque havia todo um ideal na civilização ocidental da contemplação, um ideal que vem desde o Platão. A ideia é que a contemplação, a teoria, era o ápice da vida humana. E ele vai dizer que não, nós fomos criados para a ação e para melhorar a nossa condição e fazer o que a gente acha mais indicado. E aqui, fazer o que a gente acha mais indicado é agir com base na liberdade para melhorar a nossa vida e a de todos. Isso é uma coisa interessante no pensamento do Adam Smith. Então, eu acho que a liberdade em Adam Smith aqui, ela tem três níveis que a gente poderia identificar. Primeiro, a independência da coerção. Então, pensem na questão econômica, uma série de restrições que havia na época dele, ele está lutando contra um modelo econômico chamado mercantilismo, onde o Estado faz a gestão da economia, o Estado planeja a tarifa determina o que vai ser produzido, como vai ser vendido, precifica, etc. Outro elemento é a escolha. Isso é importante. Não basta não ser coagido para o Adam Smith. Eu tenho que ter oportunidade de escolha. por isso que uma das defesas dele da concorrência é essa. A concorrência ela torna o consumidor livre. Ele vai poder escolher agora entre várias alternativas que são dispostas para ir no mercado. Mas o terceiro, Paulo, e aí é onde os liberais têm que ficar firmes e dar esse terceiro passo e eu acho que seria muito importante no nosso país, é a questão da responsabilidade. ninguém te obrigou a fazer, ou seja, você é independente. Você escolheu, foi iniciativa tua. Bom, agora você responde. Esse é o terceiro elemento da liberdade, a responsabilidade. Eu diria, não é algo que coroa o ser humano ou é algo que é importante para o ser humano, é algo que para o Adam Smith define o humano. A liberdade define o humano. Então, a gente pode dizer assim, vamos parafrasear aqui o Sartre, o existencialismo é o humanismo, não, o liberalismo é o humanismo, para o Adam Smith. O liberalismo é o humanismo. O liberalismo enfatiza o que há de mais importante e distintivo na condição humana, que é a liberdade. Se tu não tem liberdade e não tem opção de escolha, tu não tem nem como demonstrar uma certa moralidade, porque tu não tem como escolher. é isso? Esse é o fundamento. Por isso que uma sociedade livre, ela é muito mais exigente, Paulo, do que uma sociedade pré-moderna, mais comunitária, onde, digamos assim, as suas obrigações morais, elas têm uma compulsão por parte ou do Estado ou da própria sociedade. eu não sei, viu, Paulo, se a gente está à altura do ideal liberal. O ideal liberal é mais do que simplesmente afastar o Estado, já seria uma grande coisa, uma série de âmbitos que ele não deveria se intrometer, ok? Mas a liberdade aqui, ela é, não queria usar essa expressão, mas ela tem uma dimensão de fardo, por isso que os seres humanos tendem muitas vezes a preferir um líder, uma bolha de internet, um grupeiro, uma seita que, digamos assim, desafogue eles dessa necessidade de escolher e responder pelas escolhas. Essa sacada, não sei se é sacada, mas esse pensamento que muito é atribuído a Adam Smith, ele tem um início em Adam Smith? Ele tem uma corrente que ele avança de uma corrente anterior? Boa pergunta, Júlio. Assim, o autor que a gente poderia retroagir dentro da tradição liberal e que ele, por exemplo, a questão do valor do trabalho ou a questão da propriedade sobre o próprio trabalho é John Locke. Muitos colocam John Locke como um proto-liberal que ainda está no século XVII, mas há elementos do liberalidade de direitos naturais, etc., que voltam a aparecer no Adam Smith. Mas o Adam Smith vai além dele, Paulo Júlio, por exemplo. Ele não aceita a ideia de um estado de natureza. Ele é muito... Isso é uma coisa curiosa, se identifica muito a corrente liberal, a doutrina liberal com um certo tipo de individualismo, etc. não. Ele acha que esse é um tipo de mito, um mito de que indivíduos adultos racionais possam se encontrar para escolher o modo de vida. É um tipo de mito do qual ele prescinde. Um autor mais próximo, Júlio, um autor que o influenciou muito porque era amigo dele é o David Hume. Esse era um amigo que o influenciou. Inclusive, o David Hume tem uma frase bonita, ele diz assim, a finalidade da sociedade, da civil society, da sociedade como está constituída hoje é a liberdade. Então, a gente poderia pegar um pouco o Hume aí. Mas ele é muito mais, eu acho, absolutamente mais sistemático do que o Hume e mais, como é que eu vou dizer, mais rigoroso também nas conclusões e menos cético a respeito das possibilidades do humano. Essa interpretação que tu deste nessa sua resposta anterior sobre a liberdade de ser um fardo, isso me parece bastante claro. A gente já discutiu aqui algumas vezes no nosso podcast que a liberdade tem um custo grande. A liberdade, por isso, e essa tua conclusão é que as pessoas tendem a um líder, a um efeito tribal para não ter que ser livre. A liberdade onera algumas coisas que não estariam oneradas ou lá pela tese do Bastiat, o que se vê e o que não se vê, tu está perdendo coisas que tu não está vendo e tu está ganhando coisas de valores muito inferiores. Então, por isso que seria mais vantajosa, ao meu ver. Esse pensamento, o Smith inaugura com uma liberdade com isso? Eu acho que ele inaugura a ideia, talvez estivesse presente um pouco em Locke também, nessa tradição, mas a ideia, para mim, de você constituir toda a sociedade com base na liberdade, tendo uma moralidade com base na liberdade, que é essa moralidade que a gente vai discutir daqui a pouco da empatia, da imparcialidade, e da liberdade econômica como sendo um correlato necessário da liberdade humana como sendo uma derivação necessária. Eu poderia dizer, eu acho, sem medo, Júlio, que ele é o primeiro a articular isso, entendeu? Articular essas quatro esferas de um modo sistemático. Outros liberais que o seguiram, alguns dão mais ênfase em um ou outro. Vamos pegar Toquevi, por exemplo, um liberal que eu gosto muito. Até pode ser um podcast, meu Paulo. Toquevi, ele vai dar muito mais ênfase à liberdade política, né, Júlio? A gente sabe a questão da liberdade política e a liberdade jurídica do que provavelmente a liberdade econômica. É uma questão de ênfase. O próprio Smith, claro, também, ele ficou mais conhecido pela questão da liberdade econômica, embora o livro dele, Teoria dos Sentimentos Morais, é um clássico da filosofia moral, faz parte do cânon dos escritos morais na história do Ocidente. Mas é uma questão de ênfase. Viu, Júlio? Eu acho que quem tem que criar o sistema somos nós hoje, entendeu? Pegar dessa tradição liberal que cada um desses falava sobre esses quatro tipos de liberdade e articular em termos contemporâneos isso. Esse negócio da responsabilidade, eu concordo com vocês, mas a minha pergunta é a seguinte, me parece, na verdade, que não é necessariamente que a liberdade tenha uma responsabilidade, mas não é necessariamente que as pessoas querem se abster da responsabilidade mas sim viver as custas dos outros. Isso é uma coisa bem humana também. Todo mundo quer dinheiro de graça, quer renda passiva, quer ganhar sem ter que trabalhar. É ao meu ver daí que vem a ânsia humana pelo próprio socialismo, que tem muita gente que automaticamente gosta da ideia de ganhar dinheiro sem ter uma obrigação necessariamente. Isso eu acho que talvez seja o outro lado dessa moeda. O que tu acha, Barizoto? a gente pode decodificar, traduzir essa tua ideia, Paulo, para o vocabulário da responsabilidade. Você quer que os outros assumam a responsabilidade pela tua vida, entendeu? A ideia de liberdade como autorresponsabilidade, que é a ideia que o Smith vai desenvolver, é que, claro, as pessoas... Sobre isso eu tenho uma história, Paulo, que você vai gostar, que eu acho que o Júlio vai gostar também. tem uma... Eu ouvi de um português, ele contando, um intelectual português falando que, logo depois da Revolução dos Cravos, eles coletivizam as fazendas do sul de Portugal, porque o norte de Portugal eram pequenas propriedades e os camponeses invadiam a sede do Partido Comunista e quebravam tudo, dizendo que eu tenho cinco hectares, tu vai querer me tomar isso aqui. Mas eles eram populares no sul, porque no sul realmente havia grandes fazendas. aí coletivizaram sem nenhum drama social. E teve uma das fazendas em que o pessoal nomeia um gerente, eles elegem um gerente, e um tempo depois eles chamam o gerente para uma reunião e dizem para ele o seguinte, olha, velho, nós queremos um aumento aqui do nosso salário. O cara falou, velho, vocês querem um aumento lá, o salário de vocês, então nós vamos começar com o nosso quarto da manhã, entendeu? Porque vocês são os proprietários, vocês não entenderam isso aí, cara. Entendeu? Tudo o que vocês obtêm é fruto das decisões de vocês. Então, se vocês querem ganhar mais, decidam trabalhar mais. Assuma essa decisão. Essa ideia, né? Viu, Paulo, por isso que eu acho que um mundo liberal seria um mundo estruturado economicamente com base em empreendedores individuais, entendeu? Que quanto mais possível a gente se capacita de uma relação de emprego, uma relação vertical, porque isso, a tentação mortal para o ser humano é atribuir a responsabilidade para aquele que tem poder sobre ele. Então, vamos tirar esse poder, entendeu? E aí, e cada um responde por si, entendeu? Aí eu acho que a gente teria que ver qual é os tipos, isso aqui, claro, tem uma discussão infinita, né? Mas quais são os tipos de estruturação da propriedade, do mercado de trabalho, tá? Em que as pessoas pudessem atribuir o seu sucesso ou o seu fracasso exclusivamente às suas próprias decisões. É uma discussão interminável mesmo. O argumento simplista que eu já responderia seria o seguinte, numa sociedade totalmente livre, no sentido que as pessoas podem produzir sem ter que pagar impostos, onde a população consegue acumular capital, no longo prazo ela seria muito mais rica e teria muito mais facilidade das pessoas, enfim, não trabalharem tanto porque já tem tanto capital acumulado. Mas vamos pegar a sociedade europeia de hoje em dia que tem 40, 50% de impostos cobrados e isso faz com que você tenha que trabalhar todo ano bastante só pra pagar aquela conta, entende? Então, o capital é consumido anualmente, constantemente e faz com que você tenha mais trabalho pra ser feito, pra manter o status quo. Porque você tá consumindo capital e muitas vezes é óbvio que aquele capital tá indo pra algum lugar, muitas vezes pode ser até pra alguma coisa útil pra, sei lá, saúde pública que tá ajudando as pessoas a ficarem vivas mais tempo e isso vai ser benéfico utilitariamente pra economia, mas gera um problema porque o fato de o dinheiro não tá sendo gasto por ti em ti mesmo, né, já leva pra aquele problema de incentivos que o Adam Zin, o Milton Friedman fala, né, o dinheiro quando tu gasta contigo mesmo, tu gasta com uma maneira, quando tu gasta o teu dinheiro com outra pessoa, tu gasta da maneira, quando tu gasta o dinheiro de terceiros com outras pessoas, é a maneira mais ineficiente de todas, e essa é a lógica do gasto estatal, né, então, digamos esses 40, 50% da riqueza europeia, em vez de estar sendo cobrado esse imposto, fosse 10%, esses 40 de diferença aí, acumulados ano após ano, a sociedade, será que ela teria a dificuldade e a pobreza, seria um problema depois de X anos? Entende? Sabe, Paulo, que o Adam Smith talvez fosse um pouco mais, digamos assim, benevolente em relação à questão da tributação, né, do que o seu discurso atual, talvez teve mais estudos de lá pra cá, né, mas ele mesmo, né, se a gente não falou sobre a biografia dele, ele morre como cobrador de impostos, né, ele era funcionário da alfândega de Edimburgo, e o importante aqui, de novo, é a gente não achar que a economia de mercado ou capitalismo, um termo que o Adam Smith nunca usou, né, que ele não é o fim, estava lendo agora um autor Joseph Kropsey, um comentarista do Adam Smith, ele dizendo, vamos deixar bem claro, a estruturação da economia, ela é feita desse modo por Adam Smith, em vista da liberdade, a liberdade é o fim, tá, não é ter uma economia capitalista, uma economia que acumule capital, etc, mas a liberdade é o fim. A pergunta sobre o liberal é, a intervenção estatal, ela, em princípio, ela, ela, prejudica a liberdade, ou há modos de que a intervenção estatal pode ampliar a liberdade? Uns exemplos que a gente, né, já conversou, o Adam Smith achava o máximo, uma lei colonial, em que dizia que as, as terras cedidas às pessoas, que não fossem produtivas num certo período, seriam devolvidas e entregues a alguém que pudesse produzir. Eu acho que esse tipo de exemplo deixa muito claro pra nós que a finalidade é a liberdade. Por quê? Porque alguém que escolhe não produzir, tá, recebeu uma terra, escolhe não produzir, ele tá diminuindo o leque de escolhas das outras pessoas, tá bem? Não quero entrar isso num caso aqui muito perto de nós, mas terras entregues, tá? A ideia do Estado é, vamos maximizar a liberdade, vou entregar um trecho de terra pro Paulo e o Paulo vai produzir nela. O Paulo produzindo nela, ele vai aumentar a liberdade do Júlio e do Barzotto, porque a gente vai ter mais, entendeu? Mais um player no mercado, alguém com quem a gente possa interagir a partir da nossa liberdade. Mas se o Paulo não produz nada, ele não, ele não afetou a nossa liberdade como independência. Tem alguns liberais que ficam só nesse primeiro momento da liberdade, mas afetou a gente no segundo momento da liberdade, que é o momento da escolha, ele diminuiu o número de alternativas. Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. É interessante isso. Eu responderia o seguinte. Beleza, até pode ser que no primeiro momento está diminuindo, o cara está com a terra improdutiva, não está produzindo nada, menos bens, menos consumo, ok? No entanto, quando o governo tem a prerrogativa de poder julgar quais terras são produtivas ou não são produtivas, ele pode usar isso e ele usa esse poder constantemente, inclusive contra pessoas produtivas e inibe a produção no longo prazo, de forma, tipo, se o Estado tem o direito de vir e julgar a tua terra, que nem no Brasil tem, né? Direito social, como é que é? O uso social da propriedade. Função social da propriedade. Função social da propriedade. Daí ele diz assim, olha, a tua terra aqui não está sendo socialmente útil, o Estado tem o direito de tomar ela para torná-la mais útil. Bom, ao fazer isso, todo mundo que tem propriedade no Brasil, que se encaixa na regra do uso social da propriedade, acabou de desvalorizar a propriedade de todo mundo, porque aquele direito de propriedade não é pleno, ele é condicionado a um governo e leis daquele Estado e isso inibe, ao meu ver, o próprio investimento privado. Por que você é um grande fazendeiro, investir um monte, se daqui a pouco o governo troca o governo, vem um cara aqui, toma minha terra e diz que é improdutivo. Entende? Então, eu acho que tem uma consequência de segundo nível nessa intervenção, entende? Aqui, eu acho que o Adesmit dá o exemplo dele, fica mais tranquilo, assim, pelo menos para o nosso liberalismo. Mas o que é interessante é essa ideia de que o uso da propriedade, ele deve, a função social, Adesmit, é curioso, não há um direito natural à propriedade, como a VinLoc, o Júlio perguntou, olha, quais são as precursores aqui, Júlio, eu acho que é uma, é um racha tremendo, tá? Porque a propriedade é um direito natural em Locke, não acontece ainda no estado de natureza, antes do estado civil. Em Adesmit, não. Em Adesmit, a propriedade é uma derivação do direito à liberdade. Então, se a propriedade, e é isso que fica difícil, porque daí o Paulo pergunta, tá, mas outro, mas quem julga, né? quem decide se a propriedade está a serviço da liberdade ou não. Mas, vocês entendam, do ponto de vista do princípio, não haveria um problema para o Adesmit, tá, de o estado gravar um tipo de propriedade que não esteja a serviço da liberdade, em princípio, tá? Agora, o Paulo colocou as dificuldades práticas da gente fazer esse tipo de avaliação, né? Ele dizia, por exemplo, para taxar uma casa, ele não queria que o fiscal entrasse na casa. Interessante, né? Porque eu falei assim, isso violaria, então ele achava que devia tributar pelas janelas, pelo número de janelas. A gente tem uma questão prática também, né? Não sei se o cara faz menos janelas, como é que ficaria, tá? Na Holanda foi feito isso, aham, e daí o pessoal tapou as janelas, a arquitetura da Holanda mudou a boa disso. Taparam as janelas, para os outros, para não pagar, e daí aumentou casos de problema de saúde pública, porque tinha menos menos ar circulando, entende? Sempre tem consequências não intencionais a tributação, né? É verdade. Tem aquela, tem aquela, tem aquela, acho que é na Inglaterra, que teve a tributação, não, não, que é um outro caso, por andares, né? Então, as pessoas construíam aqueles telhados assim, no último andar, ficava um andar, mas era um telhado, entendeu? Era não considerado, até que aquela, toda a arquitetura, eu acho que é na Inglaterra, que é bem conhecido, né? Que tem janelas no meio do telhado, assim, ela é bastante intelecta. Ah, sim. O Sótão não contaria. É, exato, daí o Sótão não contaria. Mas, pegando essa, essa, essa cadeia de pensadores para se chegar numa conclusão, porque eu acho que isso explica algumas coisas, né? A gente viu o que veio antes dele, e vendo o que veio depois, lendo para me preparar para o episódio, eu, eu vi muita coisa de Smith em Stuart Mill, né? Stuart Mill parece ser muito a linha do que o Smith defendia, que essa liberdade, onde a propriedade privada não é algo tão importante como para outros liberais, para outras pessoas que defendem liberdade também. Está certa essa análise? Olha, Júlio, eu li o George Stuart Mill também, orientei trabalhos, li na graduação, li no pós-graduação, mas os princípios da economia política eu não li, tá? Eu não li, o que eu li foi a questão da filosofia política, da filosofia moral dele, o tiritarismo, a liberdade, sobre a sujeição das mulheres, sobre o governo representativo, né? Filosofia política, filosofia moral dele, mas eu não... A filosofia moral dele, assim, parece ser muito parecida com, parece ser muito inspirada, na do Smith, entendeu? Eu acho que sim, principalmente no texto dele que eu acho muito superior ao utilitarismo, né? Porque o George Stuart Mill, ele tem que, eu acho que, prestar um tributo ao pai dele, né? Tu sabe que o James Mill era um utilitarista e o Jeremy Bentham morou na casa do... Morou, entendeu? Ele viu o Jeremy Bentham dentro da casa dele, entendeu? Então, o cara, eu acho que ele... Eu só consigo explicar que a obra é o utilitarismo por razões biográficas, entendeu? Porque se você ler o sobre, a liberdade, você vai ver que ali... Há uma outra... Eu te diria isso, tá, Júlio? Eu não sou, talvez, um grande expert do George Stuart Mill, um expert, pelo menos, possa ver uma coerência entre esses dois textos. Mas eu não vejo, tá? Entre o utilitarismo, que vai dizer, né? Que vai pregar essa ideia da maior felicidade para o maior número, reduzindo a felicidade de prazer e dor, ainda que prazeres qualificados. E essa ideia, tá? De que, olha, eu não posso ser coagido em nome do meu próprio bem, né? O Estado paternalista, que tanto a tradição liberal sempre se opôs, né? Olha, o meu bem não é motivo suficiente, razão suficiente para o Estado intervir na minha vida. e sobre a liberdade ele tem coisas extraordinárias, Júlio. Isso valeria também um podcast sobre liberdade de expressão. Temos um episódio só sobre esse livro. É, fantástico, porque a ideia de liberdade de expressão ali, ele ficaria horrorizado, entendeu? Com o que ele vai, viveria hoje, principalmente no mundo acadêmico, né? Do Ocidente, tá? Em relação ao que ele pregou nesse livro. E eu diria que essa parte, sim, eu me lembro do Adam Smith, falou, olha, aqui no Reino Unido ninguém é preso, tá? Por libelos sediciosos ou por... Mas na França os caras são presos por isso. Então ele valorizava, diz assim, olha, aqui o nosso modo de vida é superior, porque ele é mais livre, tá? Eu acho que isso John Stuart Mill poderia estar colocado na, digamos assim, uma certa sequência lógica em relação ao pensamento do Smith. Aqui no episódio, no Tarpa Barzotto, como a gente tem essa pegada bem... agora é a pegada austríaca e também baseado muito em direitos naturais, a gente acaba focando sempre na liberdade negativa, né? Então, como eu estava comentando antes sobre a ausência de coerção, mas conforme o texto, inclusive o ótimo texto, que é um resumo das ideias do Smith, e assim como essa questão das janelas, vão estar nas notas do episódio para o pessoal conseguir conferir depois. no teu texto, tu coloca aqui sobre o Smith enxergar, como é que ele enxergava a questão da escolha, da liberdade positiva. Então, se tu pudera explicar para nós mais profundamente isso. Obrigado. Uma das coisas que a gente pode falar é que a liberdade negativa é realmente entendida como um Estado, né? Onde eu estou na minha situação e o outro não interfere. é o que o próprio Bobbio, Norberto Bobbio, né? Que era até um socialista, mas grande admirador da tradição liberal, ele dizia, olha, a liberdade é um Estado, é um Estado de não sofrer interferência ou coerção. Enquanto que a igualdade é uma relação. Ah, eu tenho tantos livros quanto o Júlio, tenho um pouco menos do que o Júlio, né? Então, posso fazer, a igualdade seria uma relação. Agora, tem uma frase, não sei se está reproduzida ali, Paulo, mas está na riqueza das nações que ele diz assim, quando você interfere na liberdade do empregado de poder dispor o trabalho dele para quem ele quiser, você está interferindo também na liberdade de quem poderia contratá-lo. Ou seja, a liberdade é relacional, entendeu? Essa é a visão do Smith, a liberdade é relacional. Se você afetou a liberdade de quem pode escrever, você afetou a liberdade de quem vai ler. Não é só a liberdade de quem vai escrever que está afetada, a outra também está afetada. Gente, então, eu acho que essa ideia, eu não sei se a escola austríaca entendeu, ela foi fiel a essa intuição, esse caráter relacional da liberdade e onde a liberdade de um vai aumentando a liberdade de outro. Quando alguns migram para os Estados Unidos porque lá tem mais oportunidades, o que ele está dizendo? Eu tenho mais liberdade. E por que eu tenho mais liberdade? Porque os outros têm mais liberdade. A minha liberdade é função da liberdade dos outros. entende? Então, realmente aqui, essa dimensão relacional, ela é, eu acho que a tradição liberal tem que retomar ela e rediscutir ela. Porque é o que a gente vê. É bem interessante isso do, pensando aqui, tem muito empresário que nos ouve, mas serve também para quem é funcionário. uma sociedade mais pobre que nem a casa brasileira tem tanta intervenção, tanta relação contratual regulada pelo Estado e tal, ela é menos livre. Então, assim, todo mundo que tu te relaciona tem menos capacidade de ação e, portanto, tem uma sociedade mais pobre. Só que, ao meu ver, isso é muito culpa da intervenção estatal. Porque se tu tem simplesmente a liberdade, o Estado não está intervindo. Uma sociedade pobre por mais pobre que ela seja, ela vai, ao longo do tempo, acumular capital num sistema capitalista, um sistema de produção de acúmulo de capital, mesmo para as pessoas pobres. E daí, as pessoas automaticamente vão acumulando mais capital, vão tendo mais liberdades relacionais. Entende? Então, aqui no texto colocou que o... liberdade como... escolha, liberdade como capacidade. Abre aspas. O ser humano foi criado para ação e para promover, pelo exercício das suas faculdades, as modificações nas circunstâncias externas próprias e alheias que lhe pareçam mais favoráveis à felicidade de todos. Só que... É fantástico, né? É fantástico. Isso é a 2.20, né? Sim, sim. É fantástico. A felicidade... Só que a felicidade de todos... Será que é possível fazer um desenho institucional onde a liberdade... A felicidade de todos vai ser buscada? Um desenho institucional no sentido de um desenho diretivo, não. Mas um desenho institucional no sentido de um quadro, aí eu acho que sim, Paulo. O que o Adam Smith está pensando... Você vê, cada um, né? O ser humano foi colocado no mundo para modificar as suas circunstâncias e alheias, ele tendo em vista a felicidade de todos. Isso é interessante, tá? Não é exatamente o Estado que vai fazer isso, né? Ele tem que dar as condições para permitir que as pessoas façam isso, tá? Mas não é um objetivo... Aí o Adam Smith coloca o objetivo de cada indivíduo, né? Eu acho fantástico isso aí, porque o que mostra, digamos assim, uma veia moral muito forte no liberalismo, né? Ele não... A ideia de auto-interesse, uma coisa curiosa que ficou muito marcada em certas dimensões da tradição liberal, não está nessa tradição principal, entendeu? A felicidade de todos. Olha, eu estou produzindo aqui. Mas eu estou produzindo para quem? Cara, eu estou produzindo para os outros, né? A minha felicidade depende da felicidade dos outros. Isso é... A questão da moralidade interna do mercado, né? A ideia de que eu só posso satisfazer as minhas necessidades satisfazendo as do outro primeiro. E, portanto, o meu objetivo primeiro, a minha motivação é uma, mas eu tenho que pensar sempre no outro primeiro. É algo que... Como é que eu vou te dizer? Isso levou a economia a um patamar moral que ela não tinha. Eu acho que ela não tinha, não vinculado à liberdade, na história da humanidade, não tinha. E foi, né? E foi benéfico para a felicidade de todos, né? A Deirdre Maklowski, né? Ela sempre fala no período do grande crescimento, né? Você já deve ter citado aqui, né? Que a renda do trabalhador aumentou 30 vezes, né? De 1800 a 2000. Isso não tem paralelo na história da humanidade. Então, acho que há razões aqui, né? Para esse tipo de... Razões morais para esse tipo de insonalização da economia. Talvez... Agora, deixa eu te falar... Desculpa, Paulo. Pode falar. Pode ir, pode ir, pode ir mesmo. Então, é que o Paulo tem razão aqui também, né? A tradição liberal, uma certa... A ideia de que o indivíduo não precisa dar razões como o Estado tem que dar razões, tá? O indivíduo não precisa dar razões. Se eu quero abrir uma relogiaria, eu posso abrir uma relogiaria. Eu acho que se o Estado quiser fazer madeira elétrica, ele tem que dar razões, tá? Porque eu acho que há sempre, digamos assim, há uma desconfiança saudável no mundo liberal-democrático, entendeu? Em relação a certas ações de Estado. Eu não vou dar o nome dos bois aqui, né? Mas um deputado estadual me falava de uma indústria que no Rio Grande do Sul tinha 28 empresas. E o Estado começou a intervir... É curioso, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele faz isso em nome da segurança do consumidor. E ele vai colocando condições e condições e condições. E o próprio deputado me fala assim, hoje a gente tem quatro só empresas no ramo. Eu não permito a entrada de novos... Há uma espécie de oligarquização do sistema econômico feita por essa intervenção do Estado. Isso aqui, né? O Paulo falou às vezes até para sugerir livro, né? Mas eu acho que já sugeriram esse livro, né, Paulo? Aquele Um Capitalismo para o Povo, do Luiz de Zingares. Ele vai falar como isso acontece nos Estados Unidos. como lá, por exemplo, tinha corretoras que começaram a entrar online e daí as grandes corretoras falaram, não, tem que ter atendimento presencial e não sei o quê. Claro, tá? Colocaram... Só vai defender o interesse próprio em nome do bem comum, né? Senão, outro argumento não é aceito na esfera pública. Então, em nome do bem comum, a gente precisa atender bem o consumidor. Claro, aí fecharam. Diminuiuou a liberdade de todo mundo, né? É isso que o liberal vai ter que olhar, né? Isso que o Adam Smith dizia. Sim, mas como é que ficou a liberdade das pessoas depois dessa intervenção? Isso é interessantíssimo, né? Porque essa parte que vocês falaram conecta muito com a empatia que a gente vai falar também aqui. E a frase, talvez a mais citada do Adam Smith, é aquela do... que o que faz o pão é o interesse do padeiro pelo lucro, né? Pelos interesses próprios dele. Ele não está pensando na melhoria de todos. Embora que, para ele ter lucro, ele precisa prestar, ele precisa fazer um ótimo pão. Ele tem que pensar no bem de todos. Mas ele, no final de tudo, ele está pensando no interesse próprio, que é algo que não é nada empático, ao meu ver. É muito egoísta. Aonde que entra a empatia? Isso, eu estou pegando a frase mais famosa dele, né? A frase mais famosa dele. Ele tem outras explicações. Mas como é que conecta isso com a empatia? Que é algo importantíssimo para ele, né? Essa frase, né, que está ali no início da Riqueza das Nações, mais ou menos, se não me trai a memória, é mais ou menos o seguinte. Não é da bondade e da humanidade do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que eu posso esperar o seu jantar, o meu jantar. Mas do amor de si, o self-love que eles têm em relação a eles mesmos. Isso que é interessante. O mais interessante é que a cerveja faz parte do jantar. Isso é o mais interessante dessa frase. Só para deixar bem claro. Toda noite, hein? Toda noite. Faz parte do jantar. Pão carne e cerveja, né? E aí ele vai dizer o seguinte, eu não falo para eles do meu interesse, mas eu apelo para o seu self-love. O que está acontecendo, Júlio? Imagina que você está na situação, você é o agente que vai comprar o pão, a cerveja e a carne. Você, ao se aproximar dessas pessoas, você não fala do que você está precisando. Mas você vai falar, entendeu, do self-love. Você vai tentar estimular o self-love, o amor de si. Alguns traduziram por egoísmo. Não, eu acho que aí está demais. É o amor de si, que é algo natural no ser humano. Não pode ser barrado. Para dizer um outro autor, Tomás de Aquino, por exemplo, está numa outra tradição, ele vai dizer o suicídio é um ilícito moral porque vai contra o amor de si, que é natural. Olha que interessante. Então, o amor de si, mesmo em tradições muito mais densas, do ponto de vista comunitário, do que a tradição liberal, já é uma coisa positiva. Está bem? Então, mas aí, Júlio, o que ele está dizendo? É exatamente a questão da empatia. Está dizendo, te coloca no lugar do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro. Como é que você vai fazer para eles entregarem para ti o pão, a cerveja e a carne? Fazendo algo que eles querem. Você vai ter que, você vai ter empatia, você vai ter que se colocar na posição deles e tu vai lá e vai dar dinheiro. Entendeu? Ele chega a dizer, isso tem um outro, Júlio, essa obra eu também li, Lectures on Jurisprudence. Eu li nas duas versões, li, fichei e está nos meus artigos, que são aulas que ele dava dentro da filosofia moral, que era a catedrática de filosofia moral na universidade clássica. Ele também dava aulas de teoria do direito, filosofia do direito, que é conhecida a Jurisprudence ainda hoje nos países angustiações. E dois alunos anotaram o curso de 1762, 63 e o curso de 1766. E ali ele vai dizer uma coisa genial, Júlio. Ele diz assim, entregar dinheiro é como elaborar um argumento. Eu acho genial isso. Ah, tu não aceita cinco? Então, quem sabe dez, Júlio? Quem sabe quinze? É um argumento. Porque é fantástico, porque vincula lá com a ideia do Aristóteles que o ser humano é um animal político porque ele é dotado de linguagem. Entende? A sociabilidade humana não é como Aristóteles dizia, não é como a sociabilidade da vaca que é pastar junto no mesmo lugar. Entendeu? Era uma troca de ideias e de palavras. E o Adesvinte disse assim, isso também está na dimensão econômica. Nós temos simplesmente outro código linguístico que aqui é a moeda. Mas você falou bem, o padeiro que não tem empatia, ele está morto. Porque ele diz assim, não, mas agora o pessoal só quer pão integral aqui. Mas eu quero fazer pão branco, não interessa. é refinado. Se ele não tem essa empatia, ele está morto. Ou seja, a empatia é algo intrínseco às trocas econômicas. É isso que ele está falando nessa famosa frase. Não é como a gente tende a ler. Entendeu? Porque seria imaginar que o autor da Riqueza das Nações é outro autor em relação à teoria dos sentimentos morais. Uma pausa na nossa programação. está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Mas daí ele bota empatia e pelo que se tem na tradição é ele que traz esse conceito de empatia com esta visão porque antes a empatia... Antes não, estou a dizer pelo que a gente vê hoje no mundão aí. Empatia é você ver uma pessoa passando dificuldade e você lê a ajudar ela. Basicamente é uma das coisas da empatia. Então ele bota empatia numa outra perspectiva. que a pessoa tem seus interesses e tem que atender esses interesses dela. E isso bota o... Isso explica muito bem o livre mercado, né? Ao meu ver. É uma chave de leitura para o livre mercado de várias coisas depois. Só isso já explica um monte de coisa depois, né? É isso, né? É essa coisa que ele inaugura, né? É isso aí. Há um traço antropológico em nós que é essa ideia de empatia, né? A gente se alegra com os outros. Ele diz assim, é um princípio da natureza humana, né? Nós nos alegrarmos com os outros e sentimos dor com os outros, tá? A gente, pela imaginação, troca de posição com o outro, né? Faz essa transposição. E é fantástico. Ele coloca isso aí, claro. Uma economia estruturada em termos de mercado é uma economia que vincula a empatia, né? Se eu não tenho empatia por ti, eu não vou resolver os meus problemas. Eu não vou satisfazer, eu não vou melhorar a minha condição, por usar uma expressão do Adam Smith. Então, eu acho que você pegou bem, Júlio, e valeria a pena a gente explorar bastante isso, tá? Quantas empresas colocam lá, né? Fale conosco. Diga o que você está... É óbvio, né? É empatia. Elas não podem... Elas têm que saber o que o consumidor quer, tá? Uma das coisas que eu gosto do Fomises, que é uma tradição um pouco mais, digamos assim, mais libertária, é que ele diz assim, olha, quem dá a titularidade da propriedade numa economia de livre mercado é o consumidor. Eu falo com meus filhos, olha, quem diz que o proprietário dessa loja é fulano é o consumidor. Se o consumidor não for mais lá comprar, ele vai perder. Então, ele tem que ser extremamente empático, tá? Mais do que qualquer sistema econômico, né? Sobre essa questão da empatia, tem dois aspectos que eu queria explorar, Barzoto. uma delas ali do empresário, né? Que eu tava comentando. Hoje, é muito comum no pessoal que fala e defende empreendedorismo, a pergunta inicial sempre que a pessoa quer empreender e isso é o central, assim, pra quem quer empreender é qual problema tu tá resolvendo? Isso. É perfeito porque fala justamente, assim, tu tem que entender o que o teu consumidor quer pra daí tu criar um negócio. Isso é pura empatia, né? Claro. Você tem que criar valor para os outros, né? Então, qual é a necessidade dos outros que eu vou atender? Eu acho, sabe que eu acho, o pessoal vai, até os admiradores e os detratores do mercado mostraram o que eu tô falando, mas é profundamente generoso isso, entendeu? A pessoa se perguntar qual é a necessidade dos outros que eu vou atender? Eu me lembro que quando eu era criança ali hoje mesmo o tio Patinhas disse que ele conseguia vender geladeira pra esquimó e cortador de grama pra abenduíno do deserto, né? Quer dizer, a ideia é de que o cara fica rico, mas as expensas são necessidades dos outros, porque ninguém precisa disso, né? Naquela condição. É claramente uma coisa impossível. E o tio Patinhas, eu acho que ele, pô, eu mesmo, eu sempre gostei muito do tio Patinhas, eu li avidamente, mas realmente ele é o legítimo personagem pitoresco, tipo, ele tem um cofre cheio de moedas físicas que ele fica se atirando, é tipo um adorador do dinheiro pelo dinheiro, quando na verdade o empresário é justamente o cara que tá provendo valor e gerando valor pros outros, senão ele não tem negócio. Então não é dinheiro pelo dinheiro necessariamente. Isso, isso. Aliás, só um último parê sobre o tio Patinhas, ele é de Glasgow, viu? Ah é? Não sabia. É um escoceiro de Glasgow, sim. Ele é um imigrante. Ele migra de Glasgow pros Estados Unidos. Legal. E ao outro lado que eu ia falar do famoso padeiro do Adam Smith, eu queria saber se por acaso isso tá descrito, porque esse padeiro, essa pessoa que tá provendo valor, especialmente ainda mais naquela época, provavelmente ele era um pai de família, né? E essa é a razão pela qual muitas pessoas empreendem. Elas têm não só a conta delas pra pagar, mas elas têm uma família pra suportar e elas enxergam naquilo uma alternativa pra conseguir dar sustento pra sua família. Isso não deixa de ser uma empatia pela sua própria família, Pela responsabilidade com as pessoas que tá conectado. O Smith falava sobre isso de alguma maneira? Não. Quando ele fala em ganhos econômicos, eu não me lembro de ele referir à família. Ele só refere à família quando há possibilidade, isso a gente viu naquele nosso encontro, quando há possibilidade de empregar os filhos, que ele achava uma perversão. Porque como ele tá mais preocupado com a liberdade, ele tá mais preocupado com a liberdade do que com o ganho monetário, ele vai dizer, sociedades que têm um mercado menos desenvolvido e, portanto, não dão esse espaço pro trabalho infantil, pras pessoas é melhor. Por quê? Porque elas vão ter que ir pra escola, aprender, etc. Então, elas serão muito mais livres, porque não há liberdade sem conhecimento. e isso é interessante. É o único momento que ele diz, olha, então a Escócia é melhor que a Inglaterra, porque na Inglaterra tem tanta oportunidade econômica que os pais acham que é negócio pra eles empregar os filhos, mas isso destrói a vida deles. Vai mutilar a sua personalidade de um modo irremediável. Ele está falando de crianças nas fábricas e tal. Mas quando ele fala do agente econômico, eu não me lembro de ele citar a questão da família. Eu me lembro do Milton Friedman falar isso, quando um jovem interpela ele, se toma uma palestra dele no YouTube, interpela ele perguntando, olha, a gente não poderia taxar completamente herança, 100%, de modo que continuasse a motivação individual, uma vez que... Ele falou assim, cara, mas essa motivação individual não existe. Mas falou assim, nos Estados Unidos ainda é uma sociedade familiar e as sociedades ocidentais, você, quando você pensa nos seus gastos, pensa num grupo, não nos seus gastos pessoais. Então, ele diz assim, isso ia desmotivar as pessoas. Não pensem que a motivação individual seria suficiente para mantê-las produtivas. E ele tem aquela posição da imparcialidade, do espectador imparcial. Quem é esse espectador imparcial na tese de Smith? A ideia de que o primeiro princípio moral, o primeiro princípio moral não, o princípio antropológico, né, Júlio? A empatia é necessária para isso que a gente está fazendo agora. Eu tenho que ficar pensando, me colocar no lugar do Júlio, do Paulo e dos ouvintes o tempo todo. Estava pensando como é que eles ouviriam isso que eu estou falando. Então, a empatia, antes de ser um princípio moral, é um princípio antropológico. É constitutivo da nossa natureza humana. Mas, ele vai ter uma derivação moral em que sentido? Eu quero a empatia dos outros, né? Na infância, eu quero a empatia dos pais, dos colegas, etc. E aí, ao me colocar no lugar deles, eu imagino como eles vão reagir às minhas ações. Porque eu quero que eles sejam empáticos comigo. Esse exercício de se colocar na posição dos outros, imaginar como eles estão vendo e se eles têm empatia ou não pelo meu comportamento, é que vai gerar esse que ele chama de espectador imparcial, que vai ser o ponto de vista da humanidade como tal. A partir dos espectadores reais, eu vou postulando o que, em termos metodológicos, ele vai chamar de um espectador imparcial, mas, no fundo, é o ponto de vista da humanidade. O que um espectador desinteressado, como é que ele veria, como é que ele julgaria a minha ação aqui e agora? e a gente pode contar, viu, Júlio, ele fala uma coisa muito divertida sobre a questão da infância. Ele diz assim, olha, os pais são parciais em casa e a criança berra, chora e tal e os pais fazem o que ela quer. Quando ela vai para a escola, os coleguinhas não têm essa parcialidade dos pais. Eles não têm essa complacência e a gente ri porque isso é a experiência humana que todos nós passamos, né? Entendeu? Em casa, você cai no chão, aí chora, vem a mãe correndo, tal, vem o pai correndo. Cara, se você está jogando bola com os coleguinhas que caiu e começou a chorar, velho, você não é escolhido mais. E aí ele diz, a criança, quando entra na escola, ela vai entrar numa outra escola, essa escola do self-command, o autodomínio, que é uma escola que ela vai ter que percorrer toda a vida, que é uma escola de liberdade. Como é que eu controlo as minhas próprias emoções, os meus próprios desejos? Como é que eu coloco eles num ponto de vista que seria aceitável para a humanidade como tal? Isso é interessante, porque de novo aí, Paulo, volta aquela pergunta, eu coloco a minha liberdade do ponto de vista dos outros. Isso que é curioso. Eu não sou mais livre quando eu estou em casa, perdão, que posso me atracar na comida. Eu sou mais livre quando eu vou comer com o Paulo e com o Júlio e eu tenho que me conter, eu tenho que me dominar. Aí eu sou mais livre, como é que o espectador imparcial veria? E ele vai dizer, o Adres Meade diz assim, a pessoa boa, a pessoa honesta, o grande ser humano é aquele que nunca, nunca esquece que está sob o olhar e o julgamento do espectador imparcial. Ele quase se identificou com esse espectador. Imagina, a pessoa mais livre é aquela que tem mais autodomínio, não é que tem menos autodomínio. É quase como a consciência. É a consciência. Um dos sinônimos que ele vai dar é a consciência. É a consciência de cada um. Mas a consciência, às vezes, tem que ser despertada, Paulo, pelo espectador real. Porque às vezes a gente consegue sufocar o espectador imparcial. Esse é o homem que habita o meu peito, o ser humano que habita o meu peito. Às vezes, a gente consegue sufocá-lo. Mas o espectador real está ali para lembrar que o espectador imparcial existe. Ele não... Isso não é uma... Porque ele estava se afastando durante a vida dele. Ele se afasta da religião, não é? Sim, sim. Ele é um deísta. Ele não é um cristão. Ele é um deísta. Ele acredita num grande arquiteto que fez as leis do cosmos e vai, talvez, punir ou recompensar talvez uma outra vida. Mas ele não é um cristão. Ele não acredita numa religião revelada. Porque esse espectador imparcial para o cristão parece muito Deus, né? É. Mas para ele... Sabe como é que ele coloca? É o vice-rei de Deus na Terra. É, porque ele não queria brigar com a religião, né? Ele não briga com a religião, né? Ele não tem... Não, não... Ele não ia dizer que isso era Deus porque senão ele ia brigar com os religiosos, né? É. Ele não ia fazer essa briga. Ele é ao contrário de o Hume, né? O Hume já tem uma viés bem antireligiosa. Ele, com o liberalismo britânico em geral, eles são simpáticos, né? Ao fenômeno... Como o liberalismo americano, né? O liberalismo antireligioso é o liberalismo francês, né? Que vai dar no socialismo. Lembro que o Hayek vai dizer, né? Que uma das maiores tragédias da tradição liberal no século XX é a cisão, tá? Que existe entre liberais laicos e liberais religiosos, né? Que deveria fazer uma frente comum na luta pela liberdade. Bom... Eu não conhecia, né? Vamos... Eu acho que... Não fala disso no caminho da servidão? Não lembro mais. Não. Eu acho que ele fala disso numa entrevista que ele deu. Essa... Eu queria voltar pra voltar, não. Eu queria entrar no nosso querido amigo Estado, que a gente refere-se muito aqui. Inclusive, veio aqui um tempo atrás, alguns episódios atrás, veio o Mano Ferreira, que é do Livres, e ele falou que os liberais brasileiros são muito estadocêntricos, né? Estão muito preocupados em nós mesmos aqui. A gente fala do Estado. Todo santo episódio a gente fala mal do Estado. Tem um ódio profundo do Estado brasileiro, mas do Estado como instituição. Mas vamos lá. Como é que o Smith via o Estado? O Estado, pro Smith, é uma contrapartida necessária da commercial society, tá? E ele tem que se organizar com base na liberdade. Por isso que eu brinquei com vocês lá, né? Quando a Smith defende um Estado médio, tá? Ele acha que, por exemplo, há bens públicos que têm que ser fornecidos às pessoas e que, na época dele, o lucro individual não ia justificar, tá? Não ia motivar as pessoas suficientemente. É curioso que eu coloco o serviço de água, por exemplo, né? A gente está discutindo a prevenção da água. Mas, na época dele, ele acha que não havia nem interesse, nem capital suficiente para a iniciativa privada assumir. E, com a maior naturalidade, o Estado pode assumir isso. A grande dificuldade dele, Paulo, e isso que a gente não vê, não é com o fornecimento de serviços públicos. A gente talvez confunde um pouco. A grande dificuldade dele é com o mercantilismo, com a ideia que o Estado tome decisões no âmbito econômico. Isso que ele não aceita. Por exemplo, leis que proibiam que o vidraceiro saísse do Reino Unido para trabalhar na Europa. Leis que violam a liberdade de trânsito das pessoas. Leis que fazem barreiras ao livre comércio. É isso que ele está preocupado. Mas, é curioso, entendeu? Então, tem dois tipos assim. A gente pode falar uma espécie de Estado social médio ou limitado, ele não tem problema. Agora, com o Estado econômico, o Estado planejador, o Estado dirigista, esse é o alvo dele. Tanto que, olha, Paulo, eu vou descandalizar vocês aqui. Alguns comentarizam assim, o que ele queria na época dele não era menos Estado, era mais Estado. Mais Estado para ter escola pública, por exemplo, para cuidar das estradas. Isso aí, ele queria mais Estado. O que ele queria menos Estado é com o parlamento britânico, entendeu? Apaniguasse os amigos, fizesse o serviço de capitalismo de compadril. Porque daí vem a pergunta do Júlio, viu, Júlio? Porque isso é imoral. Porque viola a imparcialidade. A imparcialidade está baseada em que a ideia é que todos os seres humanos são iguais. como é que uns vão ter mais oportunidades econômicas que os outros? Isso é inadmissível, é imoral. Então, de novo, é importante frisar esse argumento, porque a gente diz assim, não, é errado porque é ineficiente. A gente usa um argumento econômico, tudo bem, mas não é o principal argumento dele. O argumento dele é que é imoral isso. E também vai ser ineficiente. tá? Tá? Mas, é como, né, alguns, como, aquele autor, o Robert Noce vai dizer, podia até ser mais eficiente, mas continuaria sendo imoral. Tá? Paulo? Não, essa, essa questão da igualdade, até porque tá, tá até no material que tu colocou ali, ele enxergava, então, que era, a gente deveria buscar uma sociedade onde as pessoas têm que ter uma igualdade de oportunidades pra ter uma sociedade mais justa, é isso? Sim, só que é curioso que ele não vincula, o que que a gente faz hoje, Paulo, quando a gente fala em igualdade de oportunidades? A escola pública, isso que a gente coloca, entendeu? Só que pra ele não era isso, pra ele, isso é curioso, né? A oportunidade econômica, pra ele, ele não vê o Estado intervindo diretamente nisso, ele quer saber, a escola pública é pra formar o cidadão, formar o sujeito moral, tá? Essa é a preocupação dele, uma coisa curiosa, né? A gente mexe na educação tendo em vista a economia, ele, ele, por ele, não estou dizendo que ele tá certo, mas ele não pensou nesses termos, tá? Ele pensou em termos humanistas mesmo, assim, de formação da pessoa, né? Não da formação do produtor, tá? Mas, se você colocar, assim, a igualdade de oportunidades, é você ter um quadro jurídico, né? Que se mantém, podemos dizer assim, imparcial, em relação às decisões que as pessoas tomam, e a responsabilidade delas, pra gente não cair naquele big, too big, too fail, né? Que é uma coisa terrível, né? Isso aí, pra um liberal, ele diria que sim, acho que isso, entendeu? Esse seria o tipo de igualdade econômica que ele imagina, tá? A igualdade que todo mundo pudesse ser produtor, né, Paulo? e consumidor em condições iguais às dos outros. Eu acho que seria mais ou menos isso. Sim. É, é curioso com esses pensadores, hoje em dia, como é que eles se posicionariam, porque vieram muitos outros pensadores, né, desde a época deles, e o Estado evoluiu muito, e a gente enxerga, aqui no TAPA a gente discute constantemente, as consequências não intencionais do Estado tentando fazer coisas. Eu fico, por exemplo, horrorizado com a ideia do Estado ensinando valores morais, porque muita coisa que é ensinada pelo Estado em escola pública, sem já se preocupar com a moralidade, já é atroce. Mas se colocar, vamos tirar das famílias essa atribuição, vamos deixar com o Estado, me remete muito mais para um Estado soviético do que para um Estado que gera uma sociedade livre, né? Mas o Adam Smith não tinha isso, né? O Adam Smith concordaria contigo. Ele diria que a formação moral fica a cargo das igrejas, embora ele não frequentasse nenhuma, entendeu? A educação moral dos adultos. E que a preocupação da escola era como é que ia aprender a ler, escrever e contar, tá? Era isso que ele devia fazer. Bom, daí já estamos bem mais perto da necessidade. Não, hoje ainda. Exato. Eu peguei a grande frase famosa, o grande trecho, talvez o trecho mais citado. Agora eu vou falar sobre a tese dele mais refutada do texto dele, principalmente por autores liberais, que eu acho que os autores socialistas se abraçam nessa tese, que é a tese do valor do trabalho, que está presente na obra dele. Marx, inclusive, utiliza da sequência do valor do trabalho e se provou, ao meu ver, que não fazia muito sentido, né? Como é que ele chegou a se retratar no decorrer da vida? Ele não chegou a perceber que existia alguma falha ali? Como é que aconteceu com ele em relação a isso? Olha, Júlio, eu não sei se ele se retratou, só se põe uma carta que eu não li, tá? Porque na riqueza das nações eu não sei retrata. Agora, o valor do trabalho é uma ideia do Locke, do Locke vai para o Adam Smith e do Adam Smith vai parar no Marx. Agora, o que é interessante, Júlio? Ele estava errado do ponto de vista técnico-científico, digamos assim. Hoje, a gente vê que há muito mais variáveis que influenciam o preço do que a questão do valor do trabalho. Mas, no século XVIII, era revolucionário. Era dizer, cara, o valor não está na natureza, vamos dizer, os fisiocratas, não está na terra. Mesmo porque os proprietários de terras eram muito poucos. Sim, é muito fácil para mim, aqui no meu conforto, depois de vários pensadores, criticar ele. Eu sei, eu te entendo perfeitamente. Claro. E aí, o que aconteceu quando ele defende essa ideia? De novo, ele quer uma sociedade fundada na liberdade, na liberdade de todos. Interessante que o título do livro dele não é a riqueza do Reino Unido ou a riqueza da burguesia, é a riqueza das nações, a riqueza do mundo todo. Olha a generosidade do projeto dele, o alcance. De novo, o liberalismo é o humanismo. Mas a ideia, mais ou menos, é o seguinte, o valor econômico, onde é que eu coloco ele? Se eu colocar nas terras, eu vou ter aquilo que o Luiz Zingales dizia sobre a economia europeia, que a economia e a política europeia foram feitos por proprietários de terra para proprietários de terra. Sabe o que o Adam Smith quer fazer? O Adam Smith quer fazer uma economia e uma política de produtores para produtores. E o produtor aqui, ele está colocando qualquer um que tenha força de trabalho, ele democratiza a fonte do valor. e que ele quer um outro tipo de sociedade. Cara, nós aqui no Reino Unido, que ficamos atrás desses grandes proprietários de terra, da Câmara dos Lores, etc. Cara, mas isso não é um tipo de sociedade adequada ao ser humano. Todo mundo trabalha, todo mundo produz, todo mundo satisfaz as necessidades uns dos outros. Ali é que está o valor. A teoria do valor do trabalho, no fundo, é a teoria da valorização do trabalhador. e, digamos assim, e a apologia do empreendedor, daquele que exerce a sua capacidade, o seu talento, em prol da satisfação das necessidades dos outros. Aquele que cria valor para os outros. Ele fala assim, todo mundo cria valor. Quando ele coloca a teoria do valor do trabalho, ele está dizendo assim, todo mundo é criador do valor. E por que essas pessoas não têm lugar na nossa sociedade? Era revolucionário. Isso é bem interessante. Hoje em dia tem o fenômeno do MEI, né? As pessoas usam o MEI para fugir da CLT. E é um micro, micro empresário vendendo o seu trabalho. No ponto final, como empresário, na verdade. É bem interessante. Mas, Barzotto, maravilha. Muito obrigado pela aula sobre Adam Smith. Foi um prazer a gente falar sobre esse autor que tanto nos inspira aqui, até no nome, né? Tu já citou bastante coisa. Vai ter uma... As notas do episódio vão estar bem ricas. Vou te pedir depois no Atos os teus artigos que tu comentou. Mas queria pedir, então, uma dica de livro. Pode ser, obviamente, os livros do Smith, mas quais livros tu recomenda para quem quer começar a estudar esse autor? Olha, o Adam Smith, as duas obras principais dele, né? A Academia dos Sentimentos Morais, uma excelente tradução da Lia Luft, para o Português, tá? E tem também a Riqueza das Nações, que tem uma edição muito boa, que eu uso a edição portuguesa, da Calúcio Gubenckia, em dois volumes. Não sei se tem outras edições melhores. Um dos modos de você trazer esse projeto para o século XXI é esse livro que eu citei, Um Capitalismo para o Povo, do Luiz de Zingales, que ele quer fugir do capitalismo de compadril italiano. É uma gesta pessoal dele. Ele quer ir para um lugar onde há uma terra de oportunidades, onde o ideal do Adam Smith é mais valorizado. E ele diz assim, e nós estamos a perigo. Estados Unidos está ficando igualzinho à Itália. É um livro fantástico, esse é um Capitalismo para o Povo. E eu acho que é um modo de atualizar o projeto político, moral e econômico do Adam Smith para a nossa época agora. Maravilha. Não tem rede social, né? Vários outros, então não dá para divulgar. Mas, pô, muito obrigado pela aula. E é isso. Até a próxima. E vamos marcar o Tocqueville, né? Não, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Eu quero falar de República também, tem vários aí. Bora, bora. Muito boa. Baita aula. Muito obrigado. Mas é um prazer te conhecer e até uma próxima. Uma alegria, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.